Atualmente aqui no Minecraft eu sou o Naruto Zumaki, mas eu sou o Naruto clássico, ou seja, eu sou o Naruto pobre que não tem casa, não tem nada Mas hoje vai ser o dia que eu vou virar um pro, então pra isso eu tenho alguns objetivos a se cumprir E uns objetivos bem difíceis eu diria E o meu primeiro objetivo vai ser o mais fácil, que é construir uma casa Então eu vou pegar esses recursos aqui que eu tenho e vou construir uma casa bem simples aqui Ah, o que você quer estar fazendo aqui por favor? Eu tô fazendo a minha casa A sua casa? É, o que você tá achando? Deixa eu preciso aqui de casa, cara Cara, é um projeto ainda, mano, eu já sou o Naruto, o Naruto já é um menino pobre Agora ele não ter casa? Mano, isso aqui tá parecendo, sei lá, um celeiro, qualquer coisa, menos uma casa Mano, para de zoar a casa do menino Naruto, tá? Ele tem um sonho de se tornar Hokage, tô certo, da Tebaio Por que você tá querendo comigo, mano? Ah, eu não sei, eu te vi aqui, eu tava farmando ali, eu te vi aqui, eu vim ver o que você tá fazendo, é curiosidade, não posso mais? Não, claro que pode, e bom, eu já quero te fazer a proposta, né? É, essa daqui vai ser aonde eu vou estar construindo minhas coisas, se você quiser fazer algo por aqui, tá ligado? Ah, uma vila? Aham Bom, eu aceito, então eu posso custar algumas coisinhas por aqui Já que você aceita, eu tenho um desafio antes de passar Calma aí, eu se afasta um pouco, você tá muito perto, quer me dar um beijo, né? Não, 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 o Naruto só gosta de garotas Ah, então aquele beijo do Sasuke Ah, ninguém lembra Bom, eu ainda sou um menino noob, mas eu vou me tornar um pró Então eu desafio em dois dias do Minecraft, três dias do Minecraft a gente tirar um PVP, eu usando o Naruto e você usando o Goku Ah, o Goku? É Ah, beleza, o meu plano não era usar ele, mas eu uso ele pra você, tá? Não, então você pode usar o que você quiser Não, 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 vou usar o Goku só pra te dar o cu Ah, eu tô vendo que você tem uma carta na manga, mas é isso lá, mano Eu vou voltar a fazer minha casa aqui, se você não se importar, né, mano? Ah, beleza, deixa eu só ver o que você tem nesse baú aqui Ah, é, não tem nada Só tem coisas de construção, cara É, não tem, é, 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 complicado É, não tem nada porque eu tirei, mas é isso, vai embora, para de me roubar, vai Meu Deus, o Naruto acabou com o Goku Vou voltar a fazer minha casa, tô certo Prontinho, rapaziada, finalmente terminei minha casa Bom, como eu tinha poucos recursos, eu fiz uma casa simples Mas eu até que curti o resultado, eu achei uma casa bem bonitinha E o nosso primeiro objetivo foi concluído E agora, para me tornar um pró como o Naruto Tsumaki, eu tenho que chegar no level 20 Atualmente, eu tô no level 4, ou seja, eu tô bem fraco E chegando no level 20, eu vou liberar novas skills do Naruto Então já vou aproveitar que tá de noite e vou farmar em Onis Porque os Onis não são tão poderosos, eu consigo derrotar os Onis aqui bem de boa E eles vão me dar um pouquinho de XP É pouco, mas esse daqui já vai ajudar bastante Boa Bom, rapaziada, infelizmente amanheceu Por que você tá olhando pra mim? Eu não tô pronto ainda não, tá bom? Ah, eu também não, cara Eu falto a 7 levels E por que você tá ditado? É, porque eu fiz essa aqui, tipo assim, eu tenho um pequeno problema Hum, eu tenho que ocupar pro nível 50 Nossa Ô, eu tenho que te falar uma coisa que provavelmente você não sabe Já que eu vi você usando uma espada Ah, o quê? Sabia que o soco do personagem dá mais dano do que a espada? Ah, é sério? Aham Tá comendo alguma coisa aí no meu baú? Meu Deus Não, eu quero pegar essas madeiras pra fazer um baú pra mim aqui, entendeu? Ah, pode fazer, fica à vontade Porque, cara, você não tá ligado o tanto de coisa que eu tenho, velho Não, eu imagino, mas Gabs, eu já tô ficando quase pronto, mano Coisa de mais um dia Eu também já tô ficando quase pronto, cara Mas eu quero te mostrar isso aqui primeiro, olha aqui Deixa eu ver Ó, não mexa no meu baú, hein Tá bom Ô, você ainda fica deixando as coisas no chão, cara Uou Bastante coisa, hein É, tô com, tipo, literalmente nível 27 Ah, então você tá meio pá Eu ainda tô no 13, cara Ah, meu Deus Mano, eu preciso pra mais Então eu vou nessa, valeu? É nóis, falou Bom, rapaziada O Gabi tá ficando muito forte Mas eu acho que eu não vou ficar atrás, não Até porque, aqui na minha casa, eu coloquei esse baú E olha o tanto de coisa que eu tô acumulando De tanto personagem que eu derrotei em uma noite só, cara Mas eu ainda tô no nível 13 Então eu realmente tenho que chegar no nível 20 Mas como tá de dia, vai ser um pouco mais difícil de conseguir esse feito A não ser se eu usar uma estratégia E essa estratégia consiste em nada mais, nada menos de eu vir numa caverna Mas eu acho que essa caverna aqui é meio ruim, né É, eu acho que não Realmente tenho certeza Ou não Até que tá boa Em caverna, galera É escuro Ou seja, continua nascendo Oni aqui Então eu posso ficar fazendo meus farms agora Aqui dentro dessa caverna E olha isso Lá embaixo tem muito mob Eu vou pular Pulei Boa, vou derrotar esses Onis aqui Até porque eu já estou chegando no nível 15 E eu quero ver se no nível 15 eu libero uma nova skill do Naruto Mas, meu Deus Aqui é cheio de Oni mesmo, cara Aqui tem muito Oni Beleza, cheguei no nível 15 Perfeito Vamos ver se eu tenho uma nova skill E não tenho É, galera O que me resta É só farmar mesmo Bom, rapaziada Eu já estou aqui quase no nível 20 Eu estou no 17 E eu vou aproveitar que já ficou de noite E vou começar a upar nos bichos daqui Até porque eu já estou no nível 18 E falta apenas 2 levels Para eu liberar o novo poder do Naruto E, meu Deus, rapaziada Ali na frente está acontecendo um furdúncio Nossa, é lá que eu vou Eu vou muito para lá Meu Deus, eu estou batendo em tudo Eu não sei o que está acontecendo Nossa Bom, é nível 19 Falta apenas 1 level, galera Tá, mas esse 1 level eu vou conseguir muito fácil É só eu ficar derrotando os bichos que estão aqui E eu vou aproveitar que de noite tem muito mob Eu vou ficar derrotando geral, cara Se eu derrotar só mais um mob Eu vou chegar no 20, galera E eu vou derrotar esse Oni aqui Boa, já cheguei no 20 E boa Consegui derrotar tudo Agora eu vou ter que testar a força do Naruto, galera Vamos tirar o modo do Naruto Vamos colocar E olha isso Forma Awake Me E vamos ver se eu tenho outro ataque Não, não tenho Mas eu tenho uma transformação Só que para isso eu preciso de fúria E essa fúria eu consigo Sobrevivendo aqui no mundo mesmo Então eu vou esperar o amanhecer aqui na minha casa Para estar testando a força do Naruto Finalmente amanheceu E eu descobri uma forma De ganhar fúria mais rápido, galera Eu só estou flodando de clones da sombra E os meus clones... Eita, os clones estão te atacando Eu nem sabia que você estava aqui Toma Não Você está me atacando, cara Desculpa, cara É para derrotar seus clones, mano Ah, tá Então pode derrotar eles aí Fica à vontade E já por que eu falei para você derrotar eles, cara? Por quê? Porque eu estou ganhando fúria Só de ficar spawnando um monte de clone Ai, eles são muito chatos Tá, deixa eu te ajudar aqui, então Pera aí Pronto, estou tirando aqui os clones Já era, tirei Ah, muito obrigado, né? Mas e aí? Gostou do meu peitoral saradão? Você está como? Com ditadura e com Sukuna, né, cara? É, cara Desbloqueei o Sukuna Hum, sabe o que eu desbloqueei, cara? O quê? Brrrrrr! Ai, meu Deus, é um capeta Hora de falar assim na raposa, tá? Ela é muito gente boa, mano Ah, que gente boa O quê? É mó bicho feio Não, então É, e eu tenho ataques novos Por conta da raposa Cara, eu quero lutar usando o Naruto, mano Cara, você quer lutar usando o Naruto? É, porque eu acho que eu me tornei um pro aqui com o Naruto, cara Ah, beleza Mas posso fazer duas batalhas contigo? Pode Um meu quer usar o Sukuna E outro quer usar o Goku Tá, qual você vai lutar primeiro? Primeiro Sukuna, né? Então demorou, calma aí Bom, eu estou pronto, Gabs Bom, eu estou pronto também, cara Então vai, um, dois, três Valendo o nosso PVP Ah, expansão de domínio Ah, é sério que você já chegou usando expansão de domínio, cara? Ah, óbvio, né, cara? Tá preso aí em cima Então se for pra pelar, eu vou usar Nossa, não dá É, 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 é Não dá, eu vou ter que voltar pra minha casa, cara Ô, parceiro Gabislow Uma coisa não dá definida, não Eita, eu vou precisar de fúria de novo, cara Eu vou ficar soltando aqui alguns ataques Só pra minha fúria voltar E a gente tira o PVP, pode ser? Pode ser, mano E aí, Crisão, tá pronto? Cara, ainda não, mas agora eu estou pronto Ah, então eu também vou ficar pronto Toma Uh, Super Saiyajin Então tá valendo, então? Ah, tá valendo, cara Vai, luta com meus clones um pouco Toma, toma Não vou lutar com clones nenhum, não Toma o Kamehameha aí, ó Porque você... Ah, você vai querer soltar o Kamehameha nos meus clones aí? Vem pra cima de mim aqui Olha eu aqui Toma Toma Ai, isso daí dá dano? Nossa, você é muito forte Mano, pra caramba, pra caramba Dá mesmo? Aham Ai, calma Seus clones estão dando muito trabalho, velho Amém, né? Pelo amor de Deus Toma Toma Ai, você tá debaixo da terra Ai, que isso? Nossa, eu tô com pouquíssima vida Nossa, perrou, perrou, perrou Meus clones estão atrás de mim ainda Eu tô com pouquíssima vida, velho Calma Calma Eu vou ter que carregar meu chakra Sai daqui Ah, clona Não vai carregar não Não vou deixar Não vou deixar Nossa, calma Calma Vem aqui Vem, 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 vem Eu não posso ir, cara Toma Ai, boa O Naruto ganhou uma Mas eu tô debaixo da terra Eu tô debaixo da terra Eu tô debaixo Ih, morreu também Foi empate É, tá, tá Pode ser considerado isso Mas eu te derrotei primeiro Tem que levar essa em consideração Bom, mas eu acho que o Naruto já se tornou pró Porque eu tô começando a dominar O espírito da raposa de nove caudas Mas sei lá Esse é o Naruto pró Eu não curti muito não Uma nada bem a real Mas o que vocês acharam? Qual nota vocês dão pra esse Naruto?